Ela está de volta, Marilena Gobi. Tudo bem, Gobi? Tudo bem. Seja bem-vinda mais uma vez. E o Gobi, a gente já deseja aí uma boa recuperação. Muda o tempo, né, Gobi? Não tem jeito. Gripe, garganta... Fica tudo comprometido, né? Mas que bom que você pôde participar com a gente, viu? Obrigada. Gobi, dicas de customização. Tá quente, hein? Porque sempre faz sucesso. Vou até aqui, ó, mais perto. Isso, é. Mais longinho, né? Hoje, qual que é a sugestão que você traz pra gente? Então, hoje eu vou fazer uma cachorrinha. Ah, legal. Mas eu tenho um kit pro seu creio. Porque, assim, o pessoal andou me pedindo muito cachorrinho. Eu não tinha precisado de atenção. A gente só faz gatinho, gatinho, barboleta, gatinho. Eu falei, é verdade, né? Vou entrar de cachorrinho hoje, então. Hoje tem cachorrinho pra quem pedir. Tem gatinho, cachorrinho, tem urso, panda, tem bastante, tá? Mas tem cachorrinho. E lembrando que um kit vai pro sorteio, viu, gente? Isso. Vai ligando, vai mandando seu e-mail. O que a gente vai fazer aqui agora. Então, o que a gente vai precisar? Tecido sempre 100% algodão. Tá. Papel termocolante. Eu uso nacional, mas se quiser usar importado, aí fica a gosto da pessoa. Linha de bordar, agulha, tesoura, lápis, 6B e só, né? Legal. Tá? Vamos. E o desenho, tá? Mãos à obra. Então, aqui tá o desenho da cachorrinha. Que lindo, amor. Tá? Então, a gente vai riscar primeiro na parte lisa do termocolante. Ó. Sempre riscar no pontilhado, tá? O pontilhado quer dizer que ele tem que ser um pouquinho maior, que tá sempre por baixo. Ó. Já tá dando espaço. Então, aqui é a carinha. Aqui é a parte do focinho, que tá embaixo da orelhinha. E aí, o que eu acho que é legal agora é a gente recortar. Sempre deixando meio, um centímetro a mais da risca do lápis, tá? Que é pra o tecido não desfiar e o trabalho ficar mais bonito. Porque mesmo o algodão sendo sempre 100% algodão, o algodão é algodão, né? Então, ele sempre pode desfiar, tá? Legal. E riscar... Pra quem recebe o molde, né, Gobi? Isso. Aqui, gente, esse pontilhado, esse espaço que a Gobi comentou maior, tá vendo? Ó, você vai marcar seguindo esse pontilhado. E vai cortar aqui a uma peça. Nós vamos desmembrar todo o nosso cachorrinho. Toda vez que vem esse pontilhadinho, a pessoa tem que tirar no pontilhado. Tá, conta aqui. Porque a orelhinha tá por cima, não tá? Dá pra entender, não dá? Uhum. Então, ó, a carinha tá por baixo, o focinho, tá? Por isso que vai sobrar aqui um pouquinho do rostinho. Isso. E a orelhinha, depois a orelhinha vai por cima. Isso. Tá bom? Aqui, no caso, ele tá uma menina, mas ele pode ser um menino sem laço também, tá? Ele é opcional. Aqui, ó. Aí ele fica um rapazinho. Um menininho. Isso, tá bom? Dois em um aqui. Isso. Então, eu trouxe já colado, passado no termocolante. Então, aqui, ó, o corpinho dele eu risquei, transferi pro papel termocolante, passei. Então, tecido sempre do lado do avesso, esse é o direito. Tá. Vou virar aqui o avesso. Parte lisa do termocolante pra cima, parte crespinha pra baixo. Então, eu sempre falo pras meninas, o risco sempre olhando pra vocês. Tá. Que é um jeito de memorizar. De guardar, né? É. Desculpa. Imagina. Tem água, meninas? Traga um pouquinho. Tá aqui do lado. Tá ali. Então, a gente vai recortar bem aqui, rente, a risca do lápis. Vou ter que tomar um golinho de água, tá? Fica à vontade. Eu vou continuar, então, aqui, ó, lição de casa. Pronto, ó. Então, corte bem rente. Isso, você aprende. Ó. Depois você me dá a nota, tá, Gop? Tá. Agora é a parte caprichada, né? É tão gostoso fazer, né? E vicia, né? Eu também trouxe os modelos de eco bag, pra que a gente possa também aproveitar muito o desenho, que nem o cogumelo. Eu trouxe uma cachorrinha rosa que você pode passar tanto na camiseta quanto no eco bag. É, que, assim, se a pessoa acha que o desenho da camiseta é só pra camiseta, mas não necessariamente. Alguns desenhos você aproveita. Então, eu quis dar uma sugestão de aproveitamento de desenho mesmo. É, ó lá. E também vira um rapazinho em azul e sem lacinho. Tá bom? É só trocar. Isso. Gobi, fiz certinho, ele só de casa, ó. Cortei. Isso. Então, aqui, ó, tá todas as partes. Aqui são os nossos tecidos. Por aqui, ó. Aqui já tá a orelhinha. Aqui tá a coxinha dele. Aqui tá a carinha. Esse é o focinho. A língua. O olho. A pata. E a parte branca do olho. Tá? Então, agora a gente vai transferir, vai montar na camiseta, tá bom? Então, uma coisa que eu fiz de propósito, que eu não vou mentir, que eu acho que é legal, é assim, essa camiseta tava lá. Deixa eu ficar mais pertinho. Eu já tinha feito um aplique, mas eu não tinha gostado. O que que eu fiz? Desmanchei o aplique e trouxe pra vocês verem que dá pra fazer customização. Lógico que você não vai vender essa camiseta agora, entendeu? É. Você pode treinar pra você. Depois pra você usar. Pra você dar aula, pra você reaproveitar a peça e pra você, né? Ah, tô vendo aqui. Você tá vendo? Era uma flor. Era uma flor, é. Tá vendo? Será que a gente consegue ver? Olha lá, gente. Aqui, ó, tinha uma flor. Então, assim, por mais que você tire, você raspe, ela vai ficar feia. Aqui eu trouxe de propósito, assim, que é pra dar a ideia que realmente a gente pode reaproveitar, tá? Ou porque caiu um furinho, fez uma água sanitária, uma manchinha, né? E hoje é dia mundial do meio ambiente. Mulher.com trazendo essas dicas pra você reaproveitar o que tem em casa. Daqui a pouquinho tem passo a passo com a Vivi Prado, a Dani participou do reaproveitamento de jeans com a gente e a Gobi também reaproveitando aquela camiseta, né, Gobi? Ah, porque dá dó, né? Porque ficou feia, eu cansei de usar, eu falei, não, vou reaproveitar ela. Vamos customizar. Então, como é um nacional, eu só deposito. Tá. Tá? Aí eu começo a montar ele. Esse é o corpinho. Aqui vem a coxinha. A outra coxinha dele. Agora, quem foi vender, por favor, usa a camiseta nova, tá? Aí tem que ser nova. Treina bastante com as que tem em casa. É. Ó, eu sempre coloco pra ver mais ou menos o que eu quero, tá? Então, aqui vem a carinha. Também pode ser usado em outro tom de tecido. O tecido tem que ser sempre 100% algodão. Ó, aqui já ficou um pouquinho embaixo, tá vendo aqui, ó? Tá legal, porque antes da gente passar o ferro aqui, a gente pode, né, de repente colar, descolar... Pode movimentar, é. Movimentar. Com o importado, você também pode trabalhar, mas depois que você montar e você passa o ferro, aí você não mexe mais, tá? Ó, aqui, ó, aquela parte maior que entrou pra dentro do risco. Porque eu falei que a gente tem que cortar exatamente no pontilhado. Você cola um pouco em cima, né, aqui, da beiradinha. Isso, aí eu entro aqui, ó. Ó, tá? Aí, pé. Descensa, outro pé. Opa. A linguinha pode ser vermelha também. Eu optei por marrom pra não ficar uma coisa, assim, muito chamativa. O olhinho, a parte branca. Por baixo. Por isso que eu não apertei nada. É gostoso de montar, né, Gobi? Ver, ganhar forma, né? No nosso caso aqui, hoje, um cachorrinho. Esse desenho aqui, eu comprei um tecido que tinha um monte de cachorrinho. Pra fazer um cachorrinho. Aí eu copiei, ampliei, fui desenhando o cachorrinho que tava lá. Até o próprio tecido, a estampa ali, você pode também fazer isso, né? Criar em cima da estampa que você comprou. Fazer o seu desenho. Perdi o olho dele. Ih, gente! É marronzinho. Tá caolho, nossa. Deixa eu levantar com calma. Será que tá embaixo? Não. Falta um olhinho. A gente faz outro rapidinho. Fazer outro rapidinho. Tem pedaço de tecido aí? Tem. Aqui, ó. É bom o programa vivo, porque a gente faz na hora, né, Gobi? É, porque isso acontece. Tá montando em casa, também você perde, peça pequenininha, né? Por mais cuidado que você tenha, às vezes a gente acaba... Ah, ele é aqui, ó. Achou, Lino. Pronto, achou. Tá escondido. Não, é o nariz, esse é o focinho. Ai, agora cadê meu olho? Lerda hoje, desculpa, hein, gente? Tecido do avesso. Vem aqui, passa. De 10 a 15 segundos no máximo. Percebeu que colou, já para. Agora vamos recortar. Sempre o tecido no avesso e o lado brilhante do papel termocolante... Pra cima. Pra cima. Aqui, no caso, o olho não tem aquele negócio de espelho, não dá tanto problema, tá? Se fosse um outro desenho, eu teria que... Fazer mais caprichadinho. Puxinho. E aqui eu venho, risco, que é o que eu vou fazer com o pontinho corrente. Aquele riscadinho do narizinho dele, tá? Porque eu tô achando que não tá bonito, eu vou tirar, vou dar uma ajeitadinha melhor. Aqui. Pronto. Aí eu só vou dar uma passadinha pra fixar. E vou fazer o lacinho também marrom, porque também é vermelhinho. Mildinho. Agoba e craque, já é o lacinho no olhômetro. Não tá tão perfeito, mas é pra quebrar um galhão, né? Eu vou usar no tecido estampadinho pra dar o contraste. Ó como eu aplico e aproveito a retalho de tudo, ó. Ah, tinha ali a tirinha já. Você já tira, aproveita a própria tira e já faz. Às vezes a pessoa joga fora e precisa de um pedacinho só. Opa, não colou. Acho que tá. Maria Helena Gobbi volta a participar do Cantinho de Arte e Artesanato do Mulher.com dando mais uma sugestão de customização em camiseta. Você pode aproveitar essa dica e fazer, de repente, uma eco bag, mesmo um pano de prato? Até o cachorrinho você pode colocar no pano de prato. Ó, remate, que bonitinho. Aí vem aqui e passa. Aí o ferro não precisa nem estar tão quente, é só mais mesmo pra sentar a costura. Ah, costura. O aplique pra você fazer o pontinho encaseado depois. Legal. Vamos fazer uma pausa? Hoje, Vânia Yance, dirigindo o Mulher.com. Vânia, podemos ir pro intervalo, a gente toma um copinho d'água, cuida da garganta, tem que cuidar direitinho pra ela voltar e permanecer com a gente, sempre. Intervala rápido e na sequência a gente finaliza o passo a passo e ainda no próximo bloco eu tenho boas dicas pra você. Intervala rapidinho, não sai daí. Intervala rapidinho, não sai daí.